salve salve galera beleza sou eu neto aguilar mais uma vez para mais uma impressão retrô desta vez eu trago para vocês resident evil o clássico do playstation 1 convertido para o game boy clássico não o jogo não está completo já falo de antemão mas os criadores ou criador desta versão aqui para o game boy clássico fez um trabalho até onde ouvir excepcional mas antes mas antes de mais nada galera se inscreva aqui no canal ative o sino das notificações que isso ajuda bastante é vou convidar vocês para curtir o canal do meu parceiro cada gamer o canal dele está em crescimento faz vídeos de jogos antigos e novos e mais jogos é meia meio né eu faço mais de jogos antigos jogos então quem quiser conferir o canal dele tem aqui a descrição no vídeo ou o card aqui ao lado direito e galera vamos aqui recentivo para o game boy clássico é pode ver que no jogo né e leitura do jogo aqui né vamos ver aqui o início é a de valentine é uma versão que realmente surpreendeu é pelas limitações do game boy clássico né se uma empresa oficial por exemplo a capcom se uma empresa se a capcom fizesse uma versão oficial como essa ia ser muito da hora só que aqui não dá pra selecionar o crise porque é um jogo beta ainda é um demo alguma coisa assim se você tentar selecionar o crise ó insert o crise game pack que eu acho que é o jogo do crise né seria o arquivo do jogo do crise acredito que seja seja isso você tem que ir aqui na de valentine e começar o game aí galera o game boy depois de anos e anos ainda suspirando é igualzinha abertura só quem foto né mas dá pra ver perfeitamente do que está acontecendo quem jogou o clássico resident evil e resident evil director's cut sabe que a abertura é essa né tipo eles estão retratando a abertura só que com limitações do game boy clássico e eu já falei em outros vídeos eu sou muito fã do game boy clássico parece que eu sou mais fã do game boy clássico do que o próprio game boy color a agora o advance é mais top né no sentido de capacidade mas gosto muito do game boy clássico então tá aí uma conversão mas foi feito uma conversão pra 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 mim mesmo que eu gosto muito pra gente avançar aqui as a cenas tem que apertando o botão a do game boy clássico pode ver que parece né o elenco aí é o lobo lá né quando eles estão para entrar dentro da mansão nós temos que apertando o botão de joseph olha galera o criador desse demo aqui está de parabéns olha aí galera igualzinho a apresentação do jogo não dá um gol o asker acredito eu acredito não as mesmas falas do jogo né falar fizeram muito bem feito a tenha a porta assim né se tiver porta não tem se não tiver porta não é resident evil mesmo não tendo load então vai aparecer galera vocês vão ver o elenco a música uma coisa que eu quero frisar é que a música ela é igual do jogo ó se vocês aumentaram o volume vocês vão ouvir a música é igualzinho do jogo original e claro com limitações do hardware do game boy clássico mas dá pra ver o que a rebeca timbers não só pela escrita albert wesker mas legal tem voz e tudo ó então aí alguém vai embora depois de muito tempo o leal de galera quem jogou resident evil sabe que o leal t é igual ó e estão lá no hall da mansão né na salona mesmo aquele diálogo diálogo que nós conhecemos eu joguei um pouquinho gostei viu se o criador aqui deste demo concluir com os dois personagens vai ser muito interessante terminar esse de mei que fala né que é o contrário do remake lei adiós um ele adiu e o chamar o bagulho ao pessoal acabou de aparecer o nome dele ali esqueci é olha que galera a a movimentação o relógio tal né que a gente está acostumado aqui tem o medalhão o emblema né o bairro eu vou pegar aqui o o emblema é o bairro ele fala olha o bairro 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 e não sei se dá na cabeça das pessoas não sei se é mais fácil de programar por ser mais simples programar mas programasse por exemplo para o super nintendo ia ficar muito com a tela um pouco assim de lado né porque que o game boy é clássico game boy color não tem tela se meio de lado 3d acredito que o super nintendo ficaria ou até mesmo nega drive mas o super nintendo né seria mais interessante um café com leite então aqui tem a lá aquela cena nós estamos acostumados né do zumbi e aquela não corre né eles não corre mas para você atirar segura o botão segura o botão lá você tem que primeiro entrar no menu você tem que selecionar a arma você tem que selecionar a arma com o botão selecionar a arma né primeiro aqui tem o mapa se você quiser conferir o mapa pode ver o mapa da casa então olha aí é fácil né entra no menu e o zumbi sobe aqui tem um item nós pegarmos ó que é a munição é que também tem mais munição aqui a erva na hora que é um vaso só então o mapa o layout assim da mansão está igualzinho as portas aqui que não são abertas agora só depois aqui é onde vai para a cozinha só que está fechado né tá fechado do outro lado lá estão vendo aqui quem tem até o raio da mansão e toca musiquinha voltou zumbi a pra matar o zumbi é o seguinte você vai pegar ó para matar o zumbi segura o botão b e aperta o botão a a musiquinha aqui ó é tocada poucas vezes música durante o jogo né mas em alguns momentos e agora que eu lembrei de onde que essa música e lá quando sabe zumbi o ar e deses o artes e os monstros né o berat acaba com zumbi agora que eu lembrei de onde que essa música é a música da cozinha quando a gente tem acesso à cozinha da segunda fase do jogo a gente acha a cozinha e toca essa música então tá aqui ó o berat aqui aquela janela o personagem não corre galera quanto é que o game boy clássico só tem dois botões o botão b ea select não faz nada o start entra no menu aqui ó deixa eu acessar o mapa o mapa a gente tem que acessar o mapa vamos sair vamos voltar para o hall principal da mansão e aí galera o diálogo é uma adaptação de mei que muito bem feito de verdade pelos diálogos pela o layout né a planta vamos assim da casa tá muito bem feito bom então aqui tá aqui o a wiki rainbow que é para a gente salvar o game só que a gente pega o e que o e salva tem os slots e tudo mais galera a nossa pode selecionar o slot depois vou colocar no slot 1 do load para ver se vai funcionar então tem até um raio né na versão original a gente a gente tem que dar como aqui não tem a vamos assim a parte de 3d a gente não consegue dar a volta aqui mas hoje nós a gente tem que dar a volta por trás nem isso aqui ou vice-versa vamos subir a escada mesmo pegada galera é é pra botão de ação você pode botão lá aí você faz a pegada dos movimentos só e aqui poderia ter feito aqui poderia ter feito o efeito de dela tá subindo né para colocar direto que ficou até estranho mas tá tudo certo falei e a sala embaixo de ou de verdade esse essa versão aqui me surpreendeu então quem jogou o game original sabe onde tem que é a galera onde aparece o zumbi morto em pegar que os itens tá vendo a nossa gravada aí a gente pode dos corvos os corvos vindo para cima dela colocar até as portinha como se fosse o load né se não tivesse as portinha fica estranho mesmo dois quadros a portinha mas mas tem um load disfarçadamente aliás nem é load né faz parte da animação do jogo e a gente aperta aqui dessa escada eu vou dar tempo que ele é só um pouquinho só precisa se conhecer mais do layout é a porta dupla e tal aquela parte que vamos ver aqui primeiro tem estátua o ralé burra para eu poder acessar aqui tem um zumbi e vamos acabar com o zumbi aqui a gente facilmente consegue se esquivar acho que no original que tinha um tinha uma erva ou tinha munição não estou lembrado mas o layout é igualzinho do original né dá pra vocês perceberem que é igualzinho imagine se esse cartucho tivesse saído para o game boy clássico que da hora eu vou colocar aqui o item a escada a escada já está encaixada porque eu não estou conseguindo subir é de ser novamente ontem eu conseguir o ué no próximo lugar estava no nível de baixo o que são um ajustes que tem que ser feito onde conseguir subir e essa escadinha sem me matar e hoje estou com um problema vou ficar mais uma vez aqui o sábio e tá só mais uma vez e lá vamos empurrar vamos empurrar mas cada sabe lugar se quer erro que o programador ainda tem que ajustar né porque enfim onde eu consegui subir escadinha nesse mesmo nível e e peguei o item que tem lá que é o mapa né aqui é onde nós tomamos o primeiro susto onde aparece os cão né olha lá galera ó o primeiro susto onde aparece os cães zumbis olha aí galera é que ela não corre né então você tem que e a gente se esquiva dos cães né boa parte das vezes para economizar a munição até isso os caras reproduziram o susto né o susto que nós temos em Resident Evil mas que o layout está certinho da casa está aqui é uma erva é uma erva né aqui é o banheiro é isso ou então a banheira no original a gente aperta aqui esvazia a banheira né aqui foi a mesma pegada aqui acho que é o vaso o somzinho galera da hora é o som da cozinha colocaram vamos avançando mais e mais aquela curva que a gente tem que fazer aqui é aquela parte que tem a espingarda aqui no caso com a Gil ou ela é salva pelo Barrett já com o Chris a gente não pode tirar a espingarda a espingarda agora aqui ó a shot can a gente tira com ela tranquilo não não vou retornar não e com o Chris a gente tem que deixar aqui tem que pegar uma espingarda velha para substituir porque o teto começa a baixar aí ó acho que essa musiquinha é a mesma não tô lembrado acho que é a mesma aí o Barrett salva ela porque no jogo original o teto está descendo já tirou a espingarda só que o Barrett já salva então tranquilo já com o Chris ninguém salva ele então tem que deixar a espingarda e substituir por uma uma espingarda velha é o Barrett né jogassem galera tô pirando viu nesse The Make alô Capcom deveria fazer mete o louco e faz então aqui não é difícil de desviar dos zumbis galera olha aí as salas que a gente conhece hum sai da opa quando treme até assim é porque ele está tomando energia dela tem aqui mais uma erva vamos pegar essa erva tá aqui isso aqui que eu não sei o que é mais erva mais erva mais erva ah não entendi tá sem espaço no inventário aqui galera a primeira sala né toca a musiquinha vamos aqui até o baú ela vai acessar via link o baú e a gente pode tirar o item a gente pode tirar o link o rainbow e a gente ver o negócio é meio doido ó e a gente vem pra cá pro lado esquerdo vamos pra baixo e volta lá para o menu não pá ó ó ó tá vendo tal escudo aqui ó aqui a gente não usa deixa eu ver quantos slots tem tem um slot zero olha 19 slots tem aqui caso 20 né ó então a gente vem pra aqui aperto o B aí essa aqui é a carabina né a shot plan essa aqui é o que a chave não sei o que é isso a chave não não consegui identificar aqui item vamos deixar lá enfim aqui dá pra entender o que tá acontecendo né então é o baú aqui lá que a gente tá acostumado o baú dá infinitas possibilidades de guardar itens não vou salvar não será que vai até onde o jogo eu sei que ele não está completo vamos pegar aqui vamos subir a escadinha olha aí galera que legal né muito legal deixa eu passar a zumbi aqui tem uma porta mas está fechado ainda vamos até o final aqui vamos dar a volta está fechado então nós temos que entrar naquela sala ainda será que eu vou conseguir gastar a bala vai tem umas balas pra isso ô louco vai acabar acabando vai acabar acabando é redundante o que eu disse né vamos dar a volta como é que ele dá a volta nas minhas portas aqui deixa eu ver está quebrado a gente dá a volta e sai do outro lado não é isso uma coisa assim olha lá ó muito doido hein galera a gente reconhece todinho o cenário do Resident Evil ou até mesmo pro Game Boy Advance né gostaria legal estrago da porta ela dá a volta né olha lá dá a volta não é que agora que eu tenho que pegar o um item parece um fubá né é o veneno é o veneno da planta uma coisa assim é o veneno da planta vou sair da nossa da frente deixa eu voltar vamos ver até onde que eu consigo avançar acho que o jogo está de parabéns tá viu galera gostei muito que ela entra aqui e não está está fechado vamos ver se entra aqui vamos ver onde que nós vamos sair que não estou lembrado olha aí galera os quadros que da hora meu a sequência dos quadros né começa pro bebê e vai até a fase adulta olha aí tem os quadros aqui e onde que pega o item depois que abre os quadros né acho que vai abrir alguma portinha mas tá aí ó a sequência dos quadros aí mostra certinho ó o nascimento do bebê ó acho que é isso né se a gente fizer a sequência errada mas não é agora que eu venho também é se nós fizemos a sequência errada aí os corvos vêm pra cima essa é a sequência do quadro a frente deixa eu passar aqui tem porta vamos ver onde vai sair galera deixe seu like aí que se inscreva no canal que só o jardim ali é aquela faixa do jardim né vai cachorro vai ficar com um pouco energia deixa eu ver só não sei ali ó acho que vamos ver deixa eu usar o ar latim aqui pra ver se vai me dar ali o sangue não consigo perceber muito não mas aqui é a arma vamos ver equipar opa eu acho que tem tem que equipar isso aqui é bala é isso mesmo equipar com a rendiga o que que é isso aqui que eu não sei o que é a erva tentando entender o que que é isso né aqui são as ervas e esse item aqui o que a munição tá bom vou tampar a rendiga eu consigo ver o mapa eu consigo ver o mapa de boa eu não tô conseguindo fazer nada disso enfim aqui é aquela parte do jardim né é a segunda fase do jogo aqui é o começo é o início o início da segunda fase nós temos que colocar os itens aqui ó é inclusive um dos itens tá lá nos quadros que a gente acabou de passar os quatro itens aqui é o começo da segunda fase do jogo quando a gente adentra essa parte aí voltando é galera o jogo é muito da hora né tá muito bem feito deixa eu passar a gente tem que voltar o outro lado da casa vamos voltar para o corredor normal é mais rápido mas que o layout está certinho está em tá certinho aqui tinha uma entrada também tinha né tem entrada pra ir onde tem uns itens de ervas tem bastante ervas ali naquela saída ali entrada né vai da frente cachorrinho cachorro lobo ixi assim eu perdi hein galera acho que tá dando umas travadinhas deve ser feito de eslaural deixa eu passar deixa eu passar olha lá os lobos vindo na bota dela de eu como é que boa parte às vezes a gente tem que desviar né só que eu consigo colocar ali agora deixa eu ver deixa eu ver se ele vai negócio doido olha lá tá vendo coisa bagunçada acho que é ajuste né vamos do outro lado da mansão a parte de cima é isso vamos ver se a porta abre que a gente esquece bastante coisa né olha lá o barrett estão seguindo certinho a história original realmente o cara que está criando isso aqui está de parabéns vamos está paginando o barrett eu acho que essa porta aqui não abre ainda não deixa eu ver ah abre vamos ver o que tem aqui agora que eu lembrei né aquele o item está naquela a parte né o item está naquela parte na verdade né onde tem um baú que se troca os itens lá tá o veneno será vamos ver que porta se tem tá trancado deixa eu passar né o zumbi você vem na direção dele e sai olha aí coisa doida tá lá onde está o fubá fala fubá aqui nessa parte de baixo quer ver quer ver tá aqui dentro aqui dentro não aqui dentro aqui dentro no caso tem que saber se era algum item ali aqui o fubá não é olha lá tá vendo ó a gente pega o fubá e leva lá na planta ainda bem que a gente dá a volta na casa e facilita né dá pra resumir a andada dá pra encurtar os caminhos aí vem aqui de novo vamos ver se eu consigo chegar lá esquivando dos zumbis você vai na direção dele olha pegou ainda deixa eu ver se eu tô com um pouco sangue não sei não dá pra saber ali né na dúvida deixa eu usar uma erva não dá pra saber que horas que o sangue tá indo só um zinho que eu gostei viu só um zinho com limitações de game boy eu dei do reto né aqui tem uma porta eu estou conhecendo agora com vocês e daqui a pouco os caras fazem termina esse aqui faz o residente 2 olha aqui galera tem que empurrar a estátua né que coisa doida e aí a gente pega o b então quem terminou na época não tem não teria dificuldade de terminar esse né porque o jogo está exatamente igual e a gente tem que derrubar aquela estátua ali mas não precisa ser agora pegar o item da estátua né acho que é um é um olho não apareceu o load dessa vez vamos ver essa parte que é dificinho né de ficar dizendo que os zumbis original original aí ó tá vendo original é difícil a ideia essa porta aqui não vai agora e desce essa escada eu tô me empolgando aqui né como se eu tivesse aqui onde está a Rebecca Timbers a gente faz o primeiro encontro com Rebecca Timbers fazer aquela salinha tem o link o rainbow aqui e tem o zumbi que sai do guarda-roupa né é isso olha o inbox aqui pra gente trocar itens eu preciso vir aqui no slot mas depois eu venho pra cá ó tá vendo eu vou pegar esse item aqui essa garabina que será que ela tem será que ela tem condição galera o mapa onde eu acessei o mapa parece certinho aí ó tá vendo aí galera ó é bug do jogo mas funciona o mapa certinho tá vendo não mostra o ponto assim em tempo real mas a gente conhece a mansão né vamos ver se consigo colocar o fubá lá eu falo fubá então aqui tem o guarda-roupa né que sai o zumbi depois e a gente encontra a Rebecca Timbers pela primeira vez nesse quarto olha que bonzinho galera olha coisa doida só que ele vai me deixar passar não é o jogo tem inteligência artificial boa né eu acho que vou ter que acho que eu vou ter que usar aqui o ar deixa eu tirei as ervas ó e acho que vou acabar perdendo hein ai 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 galera esqueci de colocar a erva eu vou matar o zumbi né acabei vacilando mas eu acho que valeu a experiência vamos ver se o load funciona o slot 2 já funciona certinho ó o jogo salva legal né é isso galera espero que vocês tenham gostado uma novidade Resident Evil para o Game Boy clássico ninguém esperava o criador os criadores dessa versão estão de parabéns tem que corrigir alguns bugs mas o jogo em si ele está um verdadeiro demake do original é isso galera espero que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreva no canal e ative o sino das notificações que isso ajuda bastante tamo junto fui tchau